Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a transformar esse móvel que tá horrível, tá sujo, tá esquisito mesmo, que eu ia jogar fora num lindo aparador espelhado como esse que você tá vendo aqui. Ficou curioso como é que faz? É bem fácil, mas pra você aprender tem que assistir esse vídeo até o final, ok? Então se bora! Então você vai começar pegando um pano e tirando toda a poeira. Essa parte é especial porque você vai usar cola, então tem que tirar bem a poeira mesmo. Já as manchas não se preocupa, não fica muito preocupado porque vai cobrir, a gente vai cobrir rapidinho isso aí. Esse meu móvel é a minha antiga penteadeira que já virou escrivania e aí a impressora derrubou mancha, manchou isso tudo e agora ela vai virar um aparador. Então vocês já viram que eu sou uma pessoa que gosta de reaproveitar as coisas. Isso é legal porque salva a natureza e eu fico muito feliz em poder ajudar um pouquinho. Então vamos começar logo esse tutorial que é bem fácil e você vai ficar super louca pra fazer em casa. Vocês vão precisar de um espelho velho. Esse aí, gente, eu peguei na rua, tava passando pela rua, vi esse espelho aí lá intacto e falei, vou levar pra casa e vou fazer alguma coisa com esse espelho. É muito simples o que eu vou fazer. Eu vou pegar um jornal e cobrir todo esse espelho e depois eu vou quebrar. Você pode usar qualquer objeto que seja meio pesadinho e duro até ele ficar esses caquinhos aí. Não tritura muito esse espelho porque senão vai dar um trabalho pra você colar. Quanto maior, melhor. Mas deixa ele bem cacado mesmo pra você poder fazer essa linda aparadora. Depois você vai pegar esses pedacinhos, vai ver onde que o espelho tava mais reto e vai começar a colocar essa parte nas bordas como eu estou fazendo com cola. Essa cola que eu usei, gente, é aquela cola pra cano de PVC. Ela é extremamente forte, foi por isso que eu escolhi ela, porque ela segura muito bem. Então você vai colar aí, encaixando e não deixa muito pra fora pra que você não se corte depois, tá? Bota alguns centímetros pra dentro. E pronto, faz isso com tudo. Coloca o espelho aí todo bem espalhado, vá fazendo e se divirta. E aí ele vai ficar bem parecido com esse desenho que eu tenho aí. Vai ficar estilo mosaico, não tem problema se ficar um pouquinho rachado o espelho no meio. Ao contrário, faz um luxo. E vai ter essa profundidade, que é onde a gente vai completar agora com rejunte. Você vai precisar de um pano pra limpar, porque é muito mais fácil limpando antes. Mas se você quiser, vai deixar secar e ter um pouco de trabalho depois também pode. E aí você vai pegar uma espátula, de preferência de plástico, e vai vir aplicando essa massa, esse rejunte que você tem na cor branca, pra ficar um pouquinho mais bonito. Você vai aplicando em toda essa extensão, vai fazendo esse movimento pra tampar bem mesmo, não deixa nenhum pontinho sem tampar. E aí já vai limpando pra deixar o efeito que você quer. Após isso, você deixa secar por algumas horas, ou bastante tempo, deixei de um dia pro outro. E passa mais uma vez esse paninho úmido, né? Limpo, pra poder retirar o resíduo que ficou mesmo você limpando esse rejunte, enquanto ele ainda está molhado. É como se você estivesse fazendo na parede, só que você vai fazer aí, no caso, na mesa. Depois que estiver seca e limpa, ela vai ficar muito parecida com essa que eu fiz, bem igual mesmo. Você pode usar aí em criado mudo, em mesas de centro, em quadro. Usa a tua imaginação e me marca no Instagram, pra que eu saiba que esse vídeo foi útil, que essa dica foi legal, valeu a pena. Ó, senta o dedo aí nesse gostei, pra que eu saiba que o vídeo foi bem bacana. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau!